Contabilidade Empresarial Contabilidade Empresarial Existe acaso em matéria administrativa, sabe? O indivíduo é que faz o acaso, ou seja, ele descuida-se do negócio. Ele que deixa a porta aberta. Ele deixa a porta aberta. Em geral, as pequenas empresas que formam a maioria duram pouco mais do que dois anos. A maioria falece nesse período ou até antes. Em geral, o pequeno empresário era um bom funcionário de uma boa empresa. Ele sabia para quem vender, para quem comprar. E se sentindo ali dono do assunto, falou, bom, vou ser dono de mim mesmo. Ganhar mais, cuidar do negócio, ter mais satisfação pessoal, né? Exatamente. Porém, ele se descuida da parte administrativa. Ele vai encontrar uma surpresa. Quando ele abre a empresa, ele vai ver que ele vai ter que atender a uma série de requisitos para as quais ele não está preparado. Exigências do governo, que não são poucas, né? O problema do controle interno. Ele estava acostumado a uma grande organização. Ele tinha o prato feito, né? Cada um cuidava de uma coisa, ele cuidava de uma parte, tinha colegas para cuidar do resto, né? Ele esquece que na pequena ele não vai ter isso. Não vai ter isso. E o problema que vem aí é o seguinte. Ele, às vezes, delega mal, quer dizer, não escolhe pessoal capacitado, acha que pagar menos é que é vantagem, dá mais lucro e não pagar o competente, né? É o barato que sai caro, né? Nós ouvimos o Azevedo falar aqui, né, sobre há séculos, e ele falou, olha, nós começamos da pobreza, do nada. Mas você viu que ele deu aqui uma lição de quê? De trabalho, de perseverança, de união, de responsabilidade, né? E o empresário pequeno, ele não se socorre como o Azevedo falou que se socorre de professor tal, professor tal, não é esse? Se cercou de pessoas capazes. Se cercou de pessoas capazes. E ele fez e faz uma boa administração por isso. Já, por exemplo, no pequeno... Eu vou ter que cortar o senhor para a gente continuar no próximo bloco. Então, o senhor vai falar da parte do pequeno empresário no próximo bloco, combinado? Tá certo. E nós vamos voltar, inclusive, com o senhor falando o que o senhor faz quando o senhor é convocado às pressas para tentar salvar uma empresa que está ali na beiradinha do precipício. Ok, professor? Tá bom. Esta conversa com Antônio Lopes de Sá, doutor em Ciências Contábeis e considerado um papa da área, vai continuar no próximo bloco.